Fala rapaziada, meu povo e minha polva, quanto tempo hein? Então, tô aqui hoje, a galera tá pedindo muito pra ver preço de carro, né? Eu mostrei o carro do amigo que tava vendendo lá e a galera gostou muito. Aí eu vim aqui na agência que eu comprei o meu carro aqui, ó, Nacional, Nacional Moto e Comércio. Fica em Midelo, perto de Vila do Conde, entre Porto e Vila do Conde. Aí, tem vários carros aqui, eu vou mostrar pra vocês o preço aqui, pra vocês aqui dos carros aqui. Valeu? Então vamo que vamo, vamo lá ver os carros lá. Começar pelo mais baratinho, né? Vamo pelos preços. Aqui, esse aqui é um, é um Lupo, da Volkswagen, 2005. 1.750 com 12 meses de garantia. Acréscimo de 250. Motor, caixa e transmissão. Vamo ver, vamo ver se ele tá aberto aqui, pelo menos. É duas portas. Se não der, é beber nada, né? Pequenininho desse jeito. Se não for igual o ponto que eu tinha, que era pequenininho, bebia mais do que eu, né? Vamo ver se ele tá aberto aqui. Não, tá fechado. Vamo ver se ele tá aberto aqui. Vamo ver se ele tá aberto aqui, é o Nissan. Nissan, a Almera. Quatro portas. Também tá fechado também, tá tudo fechado. Esse aqui tá 3,250 com garantia de 12 meses. Motor, caixa e transmissão. Esse aqui já não tem acréscimo de nada. Sabe que a agência é sempre um precinho a mais, né? Mas tem a garantia de um ano de motor, caixa, suspensão. Aí tem as suas vantagens. Paga um pouco mais caro, mas tem as suas vantagens. Esse aqui, esse aqui eu gosto dele. Já pensei em comprar um dele. Esse aqui é o Yaris. Yaris. Toyota Yaris 2008. 370.000 km rodada. 4.490. Doze meses de garantia, sem acréscimo. Esse carro aqui é um carrinho bom, não dá problema nenhum não. Olha, bonitinho. Toyota, marca Toyota é boa, né? Agora tem esse Polo aqui, antiguinho, aquele modelo mais antiguinho, Polo hatch. Um terraço. Aquela frente um pouquinho mais antiga, ó. Valor. Valor. 2.890. 2.890. 251.000 km rodada. 2.002. 2.890. Mais acréscimo de 250, mais acréscimo de 250, 12 meses de garantia. Motor, caixa e transmissão. 2.002. Aqui vem o ano do carro na placa. Aí tem aquele golfe ali, olha esse golfe. Bonitinho, bonitão. Ó. Esse aqui já começa a ficar mais novo, né? Aí já começa a ter que coçar mais o bolso aqui. Esse aqui tá 2012, 1.6. A diesel, a diesel, 8.500, 12 meses de garantia. A diesel. Carreta, hein? Essa é carreta. Vamos ver esse Volvo aqui. Tem um Volvo aqui, ó. Limitinho. Um pouquinho antigo, mas lindo. Eu ficava bem dentro desse carro aqui, ó. Vamos ver quanto tá esse Volvo aqui. Vamos ver a frente dele. Então, esse Volvo aqui, tá? Volvo modelo EV50 2006. 1.6. 256.000 km rodada. A diesel. 4.990. Com garantia de 12 meses. Motor, caixa e transmissão. Esse não tem acréscimo de nada. Esse Suzuki aqui, ó. Olha esse Suzuki. FIQT FIQT Quanto que tá esse? Vamos ver esse aqui Isso aqui é 2006, 142 mil quilômetros rodado Pouco rodado 4.250 12 meses de garantia Mesma coisa, motocaxe de transmissão Bonitinha, pra mulher é uma maravilha Vamos ver outra aqui Vamos ver Vamos ver esse aqui Esse aqui é É pra beber Land Rover Nem sabia que era Land Rover Aí 2005 500 cilindrada 36 mil quilômetros rodado 3.990 Vendido sem garantia Vendida sem garantia E tem esse daqui Se você estiver preparado Esse audiozinho aqui De humilde Alex O Rui ia ficar muito bonitinho Dentro desse carro Esse aqui já Já tá Ó Modelo A6 Audi A6 2012 2.012 199 mil quilômetros rodado 19.950 12 meses de garantia E tem esse aqui E tem esse aqui Que é igual aquele outro que eu mostrei lá E Auris E Auris 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 Eu acho que é Auris Esse aqui É igual aquele que eu mostrei lá Mais antiguinho Esse aqui Mas é mais novo Esse aqui 2009 Carrão também 2009 192 mil quilômetros rodado 5.250 12 meses de garantia A diesel também Coisa linda Só duas portas Então galera Viu os precinhos aí É um pouquinho mais salgado Que o particular Lógico né Como qualquer lugar do mundo Mas tem que negócio Da garantia Do suporte Aí vai de cada um Aí se prefere Comprar no particular Pelo LX Ou vir no estande Eu no meu caso Vim no estande Porque eu não tinha o dinheiro todo Eu fiz um negócio Com o cara aqui Ele deu uma facilitada aqui né E ficou tudo certo Graças a Deus Aí hoje eu tô vindo aqui Pra fazer um vídeo Aproveitar e pegar o documento aqui De quitação Uhul Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado aí Fique com Deus E até a próxima Agora eu vou dar um gajo Nos vídeos aí Falou? Tava meio devagar aí Porque Tava sem tempo Mas agora eu organizei Meus horários aí Pra botar os projetos Em prática E vamos que vamos Vou começar a trabalhar Só a partir de Cinco e meia da tarde Até três da manhã Valeu? Então Conforme eu tava falando Agora eu vou Vou dar um gajo aí Nos projetos aí Na Na vida aí Dar uma limpada No meu facebook No meu instagram Pra me usar ele Pra mim Pro trabalho Tirar aquele negócio De cachaça De goró Que eu tenho Que eu tenho colocado E botar mais profissional Devido a credibilidade E Agora eu vou trabalhar De cinco e meia da tarde Até três da manhã Pra me usar o dia Pro outro projeto Porque senão Senão o negócio Não anda Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Fica com Deus todo mundo E até amanhã Amanhã tem mais vídeo Vou gravar hoje Pra postar amanhã Fica com Deus aí Que Jesus abençoe todos E muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Mesmo você tá postando vídeo A maior galera tá se inscrevendo A maior galera tá comentando Tá curtindo Valeu mesmo E eu tô demorando um pouco Responder As mensagens Mas hoje eu vou responder tudo Valeu Uhul Jesus abençoe todos Fui Fui Agora eu fui Tchau 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 Tchau